Louvado seja o nome do Senhor, meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus. Eu louvo a Deus, glorifico o Senhor por esta rica oportunidade e mais uma vez eu quero saudar a igreja de Deus e dizer que estou muito feliz por essa oportunidade que o Senhor nos concede para juntos adorarmos o Senhor na meditação da sua palavra. Queridos irmãos, hoje culto de missões e eu gostaria de trazer para a igreja hoje uma palavra que tem até um tema, que seria os quatro acontecimentos que estão registrados na Bíblia, ou quatro eventos que estão registrados na Bíblia Sagrada, que infelizmente muitos dos nossos não conhecem bem esses eventos, ouve falar, mas não tem muitas vezes dado o devido valor a esses eventos. E nós, como todos nós, somos missionários. Tem os missionários que são chamados para anunciar o Evangelho fora do Estado ou fora do país. E tem os missionários que somos nós, que anunciamos o Evangelho na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade. Então precisamos, amados irmãos, conhecer mais esses eventos e, fazendo missões, falar para o mundo lá fora, porque, veja só, se nós, muitos de nós, às vezes, não conhecem bem e, às vezes, não dá o devido valor a esses eventos. Imagine o mundo lá fora que não conhece a palavra de Deus e que não tem o conhecimento de Deus. Sem nenhuma perca de tempo, eu gostaria de começar com o primeiro evento nesta noite, que está registrado na palavra do Senhor, é sobre o livro da vida. Amados, muita gente, no nosso meio mesmo, como eu já disse, não tem, é se importado muito com a questão de ler e comentar sobre o livro da vida. E imagine só as pessoas lá fora, se você perguntar a algum conhecido seu que ainda não aceitou a Cristo como salvador, é com certeza, se você perguntar se ele conhece ou se ele sabe alguma coisa sobre o livro da vida, ele com certeza vai dizer que não. E eu quero dizer para a igreja nesta noite, que quem não tiver o seu nome escrito no livro da vida, não entrará no reino celestial. E as pessoas lá fora precisam saber disso, muitos não sabem. Eu gostaria que a igreja acompanhasse. Eu queria pedir à mídia, à medida que formos falando os versículos, foram colocados no telão, para que a igreja possa acompanhar. Eu quero ler Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Amém? E disse o próprio Senhor Jesus Cristo, O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Meus amados e queridos irmãos, alguém pode perguntar, vencer o quê? As lutas, as dificuldades, vencer as barreiras que encontramos em nossos caminhos, vencer a frieza espiritual. A palavra de Deus nos diz que quem vencer, Jesus está dizendo, quem vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus, no capítulo de número 24, e o versículo de número 13, diz que, louvado seja o nome do Senhor, que quem perseverar até o fim será salvo. Muita gente, em algumas igrejas por aí, que não precisamos dizer nome, eles dizem que venham para Cristo, aceitem a Cristo como Salvador, e você não precisa mais sofrer, você não sofrerá mais. Não acredite nisso, irmãos. Porque Jesus diz lá em Mateus, capítulo 16, versículo 33, que no mundo teremos aflições, mas tem de boânio porque Ele venceu o mundo. Então, a vida, quando você aceita Cristo, não vá acreditar que agora passa a ser um mar de rosas. Não. A gente passa por lutas nessa vida. A gente passa por dificuldades, sim. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Bendito seja o nome do Senhor. No livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 27, a palavra de Deus nos diz, falando a respeito da Jerusalém Celestial, a cidade a qual todos nós, crentes, vamos morar. A cidade que Jesus foi preparar para nós. E ela está preparada. E muito breve nós iremos para essa cidade. A luz dessa cidade não é o sol, nem a lua, nem as estrelas. É o próprio Deus que vai iluminar esta cidade. Está escrito em Apocalipse 21, 27. Não entrará nesta cidade coisa alguma que contamine ou cometa abominação ou mentiras, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo escrevendo aos filipenses, do capítulo 4, versículo 3. Paulo está falando ali como companheiro seu. A Bíblia não nos diz quem é o companheiro. Mas ele diz para ele ali que, e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Bendito seja o nome do Senhor. O salmista falando com Deus no salmo de número 139, no versículo 16. Ele diz, os teus olhos viram o meu corpo ainda em forme, e no teu livro todas estas coisas foram escritas. também a palavra de Deus nos diz lá no livro do Apocalipse, no capítulo de número 20, o versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Abriram-se os livros. A Bíblia Sagrada, 66 livros. E abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Amados irmãos, naquele dia, quando Jesus vier julgar, diante do grande trono branco, aqueles que morreram sem Cristo, aqueles que estão neste mundo sem Cristo, ali, quando Jesus foi julgar, vai abrir os 66 livros, vai abrir os livros, e vai mostrar para todos eles, que aqui está o manual da nossa salvação. E depois Jesus vai abrir o outro livro, que é o da vida. E vai procurar o nome dele, só para confirmar aqui. Vai procurar o nome de cada um, e não vai encontrar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque só tem o nome, escrito no livro da vida, aqueles que aceitam a Cristo como Salvador. Em Apocalipse 13, 8. A palavra de Deus nos diz, falando a respeito daqueles que não aceitaram a Cristo, daqueles que agora passaram a adorar a besta, o anticristo, a Bíblia diz que, e adoraram-na, adoraram quem? A besta, o anticristo, e adoraram-na todos que, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes, não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Louvado seja Deus. Lá no profeta Daniel, no capítulo 12, o versículo 1, a palavra de Deus nos diz, que naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito, no livro da vida. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, nós não ouvimos muitos pregadores falarem a respeito do livro da vida, mas eu quero que a igreja saiba que é muito importante sabermos a respeito do livro da vida. E o mundo lá fora está perdido, porque eles não conhecem. E nós precisamos falar, e isso é missões, precisamos falar para as pessoas o que está escrito na Bíblia Sagrada. Lá em Lucas, no capítulo de número 10, o versículo 20, a palavra de Deus nos diz, que quando Jesus mandou os seus discípulos saírem em missões, e deu-lhes poder, a gente pode ver, em Mateus capítulo 10, louvado seja Deus. Em Mateus capítulo 10, eu gostaria de ler esse versículo, Glória a Deus. Chamando os seus, capítulo 10, versículo 1, chamando os seus discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, e curarem toda a enfermidade, e todo o mal. Queridos irmãos, Jesus, ele manda seus discípulos, sair pelo mundo, pregando o Evangelho, e curando os enfermos, e repreendendo os espíritos imundos. E ali, aqueles discípulos, ficaram maravilhados, com o poder de Deus, na vida deles. E eles ficaram tão maravilhados, que eles disseram, que viam Satanás, cair como um raio. E Jesus disse para eles, em Lucas capítulo 10, versículo 20, não vos alegreis, porque se vos sujeito os espíritos, alegrai-vos antes, porque os vossos nomes, estão escritos nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, aqui, é o primeiro grande acontecimento, que está registrado na Bíblia. O livro da vida. E quero que os irmãos, a partir de hoje, comecem a ler mais, e, ter mais, como posso dizer, a partir desse momento, que você está vendo a importância, que é ter o nome escrito, no livro da vida, dê mais valor a isso. Também, eu quero falar a respeito, do segundo grande acontecimento. E nós não temos ouvido, muito falar sobre isso também. Mas o segundo grande acontecimento, que está registrado na Bíblia, é o arrebatamento da igreja. Antigamente, ouvíamos falar mais, sobre o arrebatamento. Mas parece que, ultimamente, poucos pregadores, têm falado, sobre o arrebatamento da igreja. E eu quero dizer para você, nesta noite, que o termo arrebatamento, esta palavra, ela deriva de uma palavra, chamada, raptus, no latim. E o significado dessa palavra, é arrebatamento, rapidamente, com força. É a mesma palavra, do grego, arpazo. Esta mesma palavra, que também tem o mesmo significado, arrebatamento, com força. E este grande evento, irmãos, do arrebatamento, será levada, é quando a igreja do Senhor, será levada aqui da terra, para encontrar o Senhor, nos ares. E o que precisamos saber, é que ninguém, que não, todos que não aceitarem, aceitarem a Cristo, não serão arrebatados. primeiramente, você não terá, o nome escrito, no livro da vida, se não aceitar a Cristo. E no dia do arrebatamento, você também, não será arrebatado. Em primeiro, Tessalonicenses, Paulo, explicando, aos irmãos, de Tessalônica, aos Tessalonicenses, em primeiro, Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, em diante, Paulo vai dizer, para eles ali, que não quero irmãos, que sejais ignorante, acerca, dos que já dormem. Para que não vos entristeçais, com os demais, que não tem esperança. Porque se cremos, que Jesus morreu, e ressuscitou, assim também, aos quem Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto, pela palavra do Senhor. Paulo está dizendo, que ele está falando isso, não é à toa, e não foi uma coisa criada dele, não. Ele está dizendo, que foi pela palavra do Senhor. Ou seja, foi o próprio Deus, quem revelou para ele. Dizemos-vos isto, pela palavra do Senhor. Que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos, os que dormem, ou seja, os que morreram. Versículo 16. Porque o mesmo Senhor, descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram, em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar, o Senhor nos ares. Eu quero fazer um pontinho aqui, porque a gente tem ouvido muito, que Jesus está voltando, à terra, para buscar, a igreja dele. Irmãos, Jesus veio, primeiramente, para nos, nos salvar. Veio dar a sua vida, por nós. Ele ressuscitou, e está à direita do Pai. Ele vai voltar a segunda vez. Mas ele não vai voltar a segunda vez, para pisar aqui nesta terra. Na segunda vinda de Cristo, a igreja de Cristo, vai encontrar com ele, nos ares. Paulo diz aqui, porque o mesmo Senhor, descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles. Com eles quem? Com os que estavam mortos, e ressuscitaram. Seremos arrebatados, nas nuvens, a encontrar o Senhor, nos ares. A encontrar o Senhor, nos ares. Irmãos, quem está nos conduzindo, aqui nesta terra, é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo, de Deus, que vai nos levar, ao encontro, do Senhor Jesus, nos ares. O Espírito Santo, de Deus, está aqui, nesta terra, desde aquele dia, em que ele desceu, em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Os irmãos, estavam reunidos, no cenáculo, 120 irmãos, orando e jejuando. Quando de repente, eles não viram nada, eles ouviram, um som, veemente, impetuoso, como de um vento. eles ouviram, aquele som, como de um vento, veemente, impetuoso, um vento muito forte. E penetrou, naquele lugar. E agora, eles viram, como línguas, repartidas de fogo, pousando sobre, cada um deles. E ali, eles foram batizados, com o Espírito Santo. E a partir, daquele dia, o Espírito Santo, de Deus, chegou, nesta terra. Como Jesus havia prometido, eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador. Louvado seja Deus. No livro do Gênesis, irmãos, no capítulo 24, há uma passagem maravilhosa, eu não vou falar muito sobre essa passagem, porque ela é bem extensa, é mais de 60 versículos. Mas a palavra de Deus, nos diz ali, no Gênesis, que Abraão, chama seu servo Eliezer. E ele diz, para seu servo, ir atrás de uma noiva, para seu filho, lá na sua terra, lá em Padam Aram. Abraão, habitava ali, em Cavalhais de Manre, e ele manda agora, o seu servo, Eliezer, ir atrás de uma noiva, no meio da sua parentela, lá, lá em Padam Aram. E quando, o seu servo, obedece ali, Abraão vai, nós sabemos a história, ele encontra a noiva, Rebeca, e agora ele conduz, Rebeca, pelo deserto. E diz a Bíblia, que em um certo momento, Isaac, ele sai a um lugar, chamado Laai, Rói, aonde ele gostava de orar. E quando Isaac sai, e ele está no meio do caminho, ele olha, e vê os camelos vindo, e Isaac reconhece, que era ali, os seus camelos, reconhece, que era ali, Eliezer. E ele vai ao encontro de Eliezer. E quando Rebeca, vê aquele moço, vindo, em sua direção, ela pergunta para Eliezer, quem é aquele moço, que está vindo? E ele diz, ali é o meu senhor. E Rebeca, coloca o véu, desce do camelo, e ali, há o encontro da noiva, com o noivo. É muito parecido, irmãos, com a vinda do Espírito Santo. Abraão representa, o próprio Deus ali. Eliezer representa, o Espírito Santo. A noiva Rebeca, representa a igreja. E Isaac, o noivo, representa, Jesus Cristo. Muito breve, vai haver esse encontro, sim, mas nos áreas, bendito seja o nome do Senhor. E Paulo continua falando, explicando aos irmãos de Tessalônica. Ele diz, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ele diz mais, depois, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ele explica para os irmãos de Tessalônica, mas ele também explica para os irmãos de Corinto. Os irmãos também queriam saber a respeito do arrebatamento. E Paulo diz para eles, no capítulo 15, versículos 51 e 52, eis a que vos digo o mistério. Paulo explicando para os irmãos de Corinto. Eis a que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E os irmãos queriam saber mais. e Paulo diz para eles ali, louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz para eles que vai ser no momento, no momento, não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E ele fala, e nós seremos transformados. Nós, irmãos, são todos que aceitaram a Cristo como Salvador. O terceiro grande acontecimento, mas falando ainda do arrebatamento, o Paulo também fala para os filipenses, e eu não queria deixar que passasse isso. Os filipenses também, com curiosidade, a respeito do arrebatamento, no capítulo 3 de Filipenses, no versículo 21, Paulo diz, falando do qual, Paulo falando sobre Jesus, o qual transformará nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso. vai haver, sim, essa transformação. O terceiro grande acontecimento, que muitos não gostam nem de falar sobre isso, mas é o anticristo. Então, veja só, irmãos, você aceita Cristo como Salvador, o seu nome é escrito no livro da vida. E a qualquer momento, no arrebatamento da igreja, Paulo diz que vai ser no momento, não tem relógio nenhum nesse mundo, e nem cronômetro nenhum, que possa marcar esse momento. Vai ser no abrir e fechar de olhos. Então, aceita Cristo como Salvador, o seu nome é escrito no livro da vida, e você vai ser arrebatado. Mas os que não forem arrebatados, os que não aceitarem a Cristo, não serão arrebatados. Não terão seus nomes no livro da vida, e não serão arrebatados. E aí vão ter que enfrentar a fúria do anticristo. Irmãos, vai aparecer este homem, sim. Esse homem vai ser revelado o anticristo. O apóstolo João, na sua primeira epístola de João, no capítulo 2, o versículo 18, ele diz, filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que veio o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Em 1 João, capítulo 4, versículo 3, João vai dizer, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir. e eis que está já no mundo. Amados, há dois mil anos atrás, João já estava dizendo que o espírito do anticristo já estava no mundo. E aí nós vamos ouvir Paulo falando também aos tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 3, que ele diz assim, Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E aí, irmãos, dá para a igreja começar a entender que antes do arrebatamento e antes do surgimento do anticristo, vai haver apostasia. Apostasia é deixar de acreditar, é perder a fé. A apostasia agora é colocar outros deuses no lugar do nosso Deus verdadeiro. E nós vimos isso hoje na escola dominical. Estudamos sobre isso. Os globalistas, eles não chamam mais o nome de Deus, eles chamam agora a mãe terra, a mãe natureza e por aí vai. E isso dá para nós notarmos que já começou a apostasia. E Paulo está dizendo que primeiro vem a apostasia. Agora, irmãos, e Paulo continua falando, ele diz, o qual, falando sobre o anticristo, ele diz como é que ele é. Ele diz que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte, que ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E Paulo diz para os tessalônicos ali, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. De tanto ele falar sobre isso a eles, ele agora diz que eles estavam sabendo já o que era que o detém. e ele diz aqui no capítulo, no versículo 7 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, porque já o mistério da iniquidade opera. Olha só, João disse que o espírito do anticristo já estava no mundo. Isso há dois mil anos. E Paulo vai dizer a mesma coisa. Ele diz que porque já o mistério da iniquidade opera. E o que é isso, irmãos? O mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade, meus irmãos, não é nada mais e nada menos do que uma atividade secreta dos poderes malignos. E essa atividade ela opera em todo o decurso, vem operando em todo o decurso da humanidade. preparando exatamente isso. Preparando a apostasia e o surgimento do filho do homem do pecado, do filho da perdição, do anticristo. E Paulo vai dizer mais. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz que somente há um que agora resiste. Por que o anticristo ainda não apareceu? Porque somente há um que ainda resiste. Até que do meio seja tirado. Olha só. É muito claro. A igreja que resiste, irmãos, somos nós. A igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo aqui. É as orações dos irmãos, é o jejum. É por isso que o anticristo ainda não apareceu. Até que do meio seja tirado. E quem é que vai tirar a igreja? o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo tirar a igreja daqui, aí sim vai surgir este homem do pecado. E aqueles que não aceitaram a Cristo como salvador vão ter que viver aqui, tendo que enfrentar esta maldade. Queridos irmãos, a apostasia apostasia, ela vem de dois tipos. Apostasia, ela vem de duas formas. A apostasia teológica e a apostasia moral. A apostasia teológica é exatamente o desvio de parte ou totalidade dos ensinos de Cristo e dos apóstolos. vai haver irmãos, uma grande rejeição dos ensinos de Cristo e dos apóstolos. As pessoas não vão querer saber por isso que Jesus disse que muitos vos odiarão por causa do nome dele. porque ninguém vai querer mais ouvir falar de Cristo. É por isso que nós temos que cada dia buscar esta palavra. Cada dia nos abraçar com Cristo porque vai vir tempos difíceis, irmãos. E aqui também vai ter apostasia moral que é o abandono da comunhão salvífica em Cristo e o envolvimento com o pecado e a imoralidade. vai ser terrível uma Sodoma e Gomorra no mundo todo. Precisamos a cada dia buscar o Senhor, nos humilhar na presença do Senhor, agradecer a Deus porque Deus nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, em quem temos a redenção pelo Seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E falando de Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi feito por Ele e para Ele, e Ele, Jesus, é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, se os irmãos estão acompanhando, eu já falei os quatro acontecimentos? Ah, falei só três? Glória a Deus. Eu queria falar do quarto, irmãos. O quarto acontecimento, eu anotei aqui para não esquecer, mas o quarto acontecimento é muito sério também, veja só, só recapitulando, primeiramente, nós temos que aceitar a Cristo como Salvador, precisamos aceitar a Cristo, por quê? Porque se não aceitarmos a Cristo, é o que já dissemos, não teremos os nossos nomes escritos no livro da vida. E se nosso nome não estiver escrito no livro da vida, no momento do arrebatamento, nós ficaremos. E se ficarmos, vamos ter que enfrentar a fúria do anticristo aqui, a perseguição. e tem uma coisa, irmãos, que muitos irmãos mesmo não sabem, todo mundo pensa que o pior lugar do mundo é o inferno, e eu quero dizer para você que o inferno realmente é um lugar horrível, ninguém queira ir para lá, mas há um lugar pior do que o inferno, para se ter uma ideia, o inferno é apenas a antessala de um lugar muito pior, para se ter uma ideia, vai chegar um dia em aqueles que morreram sem Cristo e foram para o inferno, eles vão sair de lá do inferno e vão ter um momento de refrigério, porque vai ser justamente na hora do julgamento que o senhor estiver fazendo diante do grande trono branco, e depois que Jesus julgar ali, aquelas pessoas terão um destino pior do que o inferno, eu quero falar para vocês, muitos pregadores não têm falado sobre isso, e as pessoas lá fora não sabem, porque também muitos missionários não têm falado para as pessoas lá fora sobre isso, e parece que às vezes a gente é mal interpretado, as pessoas ficam com medo de falar a verdade, mas há um lugar terrível, o lago de fogo, e eu quero nesta noite rapidamente para encerrar, falar para vocês os seis personagens que irão para o lago de fogo, só é seis personagens só, mas o mundo não sabe, e o primeiro personagem, aliás, os dois primeiros, porque primeiramente vai dois juntos, está no livro do apocalipse, no capítulo de número 19, os irmãos podem ter colocado a mídia, versículo 19 e 20, o versículo 19 diz assim, e eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos, reunidos para fazerem guerra aquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército, versículo 20, e a besta foi presa e com ela o falso profeta, a besta é o anticristo, irmãos, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem, estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre, a bíblia é maravilhosa, ela começa em Gênesis contando com a criação tudo e termina no apocalipse dizendo como vai terminar, a besta o anticristo e o falso profeta que vai auxiliar ela serão os primeiros a serem lançados no lago de fogo e enxofre, faltam mais, quem é o terceiro? o terceiro personagem apocalipse 20 10 e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre onde está a besta e o falso profeta e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre bendito seja o nome do senhor falta mais, faltam mais três e o quarto e o quinto também serão lançados juntos apocalipse capítulo 20 versículo 14 e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo esta é a segunda morte está faltando quantos? só falta um aí a gente volta lá para o livro da vida é por isso que nós temos que dar importância em ter o nosso nome escrito no livro da vida porque no apocalipse 20 15 o sexto personagem que vai ser lançado no lago de fogo está escrito e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo é por isso que nós temos que aceitar a Cristo porque a única maneira de ter o nosso nome escrito no livro da vida é aceitando a Cristo como salvador aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo então irmãos nós precisamos ler a palavra nós precisamos conhecer a palavra e nós precisamos contar para o mundo lá fora é muito bom a gente dizer Jesus salva liberta batiza com o Espírito Santo e as pessoas escutam uns até aceitam a Cristo mas você tem que falar também o que vai acontecer com aqueles que não aceitam se eles não aceitarem mas eles precisam ouvir o que está aguardando aqueles que não aceitam a Cristo como salvador a igreja entendeu amém muito bem eu agradeço a Deus a oportunidade louva a Deus por esta rica oportunidade que Deus em Cristo nos abençoe amém amém